Fala aí galera de Itapetinga e região, aqui quem fala é o filho da terra, o Endel, ex-volante lateral do Palmeiras Galera, eu vou fazer um convite aí dia 30 de maio, às 15 horas Vai rolar a live solidária da banda Carro a Alco, dos amigos Ró Periquito, Cacau e Murilinho Vamos participar, vamos colaborar Todos os fundos arrecadados serão destinados às obras assistenciais do Rotary Club em Itapetinga Participe galera, dia 30 de maio, às 15 horas, live solidária, banda Carro a Alco Um abraço hein galera, vamos lá, Deus abençoe a todos